E agora a gente fala sobre arte. Você vai conhecer um pouco da história do artista plástico sergipano Paulo Hora. Com um estilo inspirado no cubismo, ele busca viver da arte e já conseguiu vender um de seus quadros na França. A relação desse sergipano com as artes começou quando ele ainda era menino. Aos seis anos pintava paredes e calçadas dos vizinhos e dava muito trabalho para a mãe, a grande incentivadora. Ela resolveu comprar uns materiais lá, uns blocos de papéis e depois comprou tinta e tela. E disse, meu filho, a partir de hoje você não vai me dar mais trabalho, então vai pintar isso a arte. Daí em diante, ele não parou mais. Com um estilo que se aproxima ao cubismo, Paulo trabalha o abstrato através de linhas imaginárias, onde tenta transmitir suas emoções, seus amores e cotidiano. Já na primeira exposição, a obra do artista ganhou notoriedade nacional e internacional. Só para ter ideia da importância que isso representa, uma das telas dele, comprada aqui em Aracaju por um francês, foi revendida lá na França por 12 mil euros. Logo depois, essa mesma tela foi leiloada nos Estados Unidos por 100 mil dólares. E que essas pinceladas continuem levando o nome de Sergipe e desse sergipano cada vez mais longe.